Hallo Leute, olá pessoal! Aqui é o Andréa, boa professora de alemão e neste vídeo vou ensinar você a dizer farmácia em alemão. Mas antes disso, se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Como eu digo então farmácia em alemão? Apotheke, apotheke. Então o TH, ele tem um som T. T, não é T, é T. Apotheke. E o E no final tem um som como se fosse o ã do português. E o artigo é DI. DI apotheke. Agora eu vou ensinar algumas frases para você praticar a pronúncia. farmácia. Ich suche eine Apotheke. Eu procuro uma farmácia. Ich muss zur Apotheke gehen. Ich muss zur Apotheke gehen. Eu preciso ir a uma farmácia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o nosso próximo. Tschüss!